Vou buscar mais cerveja na parte É isso Salve, salve Tamo aqui com a figura, mano Do RJ Mano, Johnny Satisfação, família Firmeza totalzinha Tamo junto, mano Da hora Se apresenta aí, mano Quem é você, seu nome aí, caralho, quatro É, meu nome é Jonathan Ferreira Salles Meu vulgo John MC Sou da Batalha do Tanque, São Gonçalo, Rio de Janeiro E é isso aí E você veio de onde? Mano, eu vim de São Gonçalo mesmo, tá ligado? Você é natural de lá Eu sou criado em São Gonçalo, nasci de criado e é isso Da hora, mano Irmão, você tem quantos anos? Eu sou velho, mano Eu não gosto de falar a minha idade, tá ligado? Porque eu comecei no rap com 18 E eu tenho dois anos de batalha Então vocês fazem o cálculo, vocês vão saber que eu tenho 20 Ah, pode crer, mano Então você começou com 18, velho E como que foi esse começo aí das batalhas, mano? Como que foi essa brincadeira? Mano, no começo Tudo você começa por brincadeira, tá ligado? No começo eu tava numa festa Aí eu vi um pessoal zoando o outro Tipo, brincadeira Quando eu cheguei, tava o Orochi e um gordinho Um zoando o outro Aí eu comecei a rir Aí eu vi o Orochi zoando o gordinho Caraca, esse moleque é foda Falei, mano, zoar o gordinho até eu zoo, tá ligado? Aí o moleque quer zoar o gordinho é mole Mas encaixa no beat Aí eu fiquei vendo ele fazendo lá Eu fiquei olhando Falei, mas a porra não é difícil não, tá ligado? Aí eu cheguei perto e zoei o gordinho também Aí o Orochi pegou e me zoou Aí eu comecei a zoar ele, ele me zoar Aí o pessoal fez uma rodinha E eu nem sabia que merda era aquela Aí começa todo mundo Sangue, gasta na onda Aí eu falo, pô, qual o seu nome? Aí eu falei, que é MC Johnny, MC Johnny Porque meu primo me chamava de Johnny É MC Johnny, pô Aí começa todo mundo a rir E tipo, foi em umas 4, 5 casas da minha, tá ligado? Na minha rua Todo mundo me conhecia Começaram a botar pilha Aí botaram a batalha lá Acabou que nós batalhamos Falaram que eu ganhei Aí ele ficou bolado Ele, não, vamos decidir no tanque Aí no dia que eu colhei no tanque Ele não batalhou Aí eu fui, botaram o meu nome Eu tava, me bebedaram o primeiro Porque eu tava com medo do caramba de batalhar Quando eu comecei a batalhar Botaram o meu nome lá Eu fui, batalhei Aí fui campeão em cima do Samurai na final Da primeira vez Aí ele chegou depois e falou Pô, batalha na próxima pra mim te bater Primeira vez que eu batalhei no tanque Eu fui campeão Igual o Samurai, mano Aí ele começou a falar Qual a próxima que eu vou te bater Aí eu comecei, aí só vou querer bater nele Aí foi nisso que eu comecei pra batalha Uma coisa pra diversão, pra brincar Tinha que fazer pra... Pode crer, mano E assim, você já gostava de rap, mano Antes da parada aí, mano Mano, essa é a parte mais engraçada Eu já gostava, mas eu não sabia que eu gostava Exemplo Eu sou criado em morro, favela Então tipo, no morro o pessoal escuta muito Racionais Todo baile funk que tem Eles jogam tipo Jesus chorou, entendeu Eles soltam no baile funk Só que eu achava que aquilo era um tipo de funk diferente, entendeu Porque todo mundo coisava, eu cantava aquilo Mas eu não sabia o que era aquilo Aí teve uma vez que quando eu comecei a rimar Aí eu vi Racionais na roda Aí eu falei Ué, aqui também toca funk? Aí o moleque, não, mano, isso é Racionais Eu falei, mano, isso é funk Aí eu comecei a discutir, tá ligado? Aí o maluco veio, que foi até o Luan Gordo Aí entrou no nosso assunto lá O Gordo da caverna Aí ele foi ver Começava a conversar Aí ele comentou isso Aí depois eu comecei a descobrir quem eram Racionais Aí eu comecei a ver o vídeo do Racionais Eu falei, pô, vou começar a ver Batalha também Aí o pessoal falava muito do Emicida Fala, vou começar a ver a Emicida Comecei a ver a Emicida mesmo a rei, tá ligado? Aí eu comecei a imitar igual A ficar rimando igual a ele Porque eu imitava o flow dele, tá ligado? Pra tentar acompanhar o beat eu imitava o flow dele Acabou que depois eu comecei a falar Pô, mano, vou tentar modificar isso Pra não falar que eu tô copiando ninguém Aí foi a hora que eu comecei a me originalizar, entendeu? Entendi, mano Pode crer, velho É incrível, mano Todo mundo que vem dar entrevista aqui pra nós, mano Dá um salve no Emicida, velho Fala que o início mesmo foi a inspiração Mano, não tem como, entendeu? Tipo, eu acho que a maioria do pessoal Que começou a rimar na época que eu comecei Ou um pouco antes ou um pouco depois É a geração Emicida Entendeu? Batalha o foco É Emicida Vinição Entendeu? Que é o Emicida que eu já batalhei Que eu consegui ganhar da Vinição Foi tipo Eu achei uma coisa muito boa O Douglas Jim O Coel é bom O Coel não é tão antigo assim Mas o Coel já é mais antigo do que o pessoal que começou na minha época Bota o fé, mano E assim, mano Onde que as batalhas já conseguiram te levar, assim, mano? Pô, mano Eu já ganhei muita coisa com batalha que nem eu acredito que eu ganhei, entendeu? Tipo, quando eu comecei a batalhar O foco era a diversão Você vai começar a batalhar porque você quer se divertir, entendeu? Você vai tá lá, vai chegar, vai rimar com o pessoal E depois vai embora Vai beber, vai fumar, tranquilo Sendo que eu comecei a... Exemplo, teve um show do Felipe Rete Foi o primeiro que teve em São Gonçalo Quiseram botar uma batalha Aí eu tava numa roda da trindade O cara veio falar comigo Pô, na batalha vai valer 700 reais Tipo, queria botar seu nome Bocei mais três MCs Falei, pô, tranquilo Peguei a batalha, ganhei No mesmo dia um cara me chamou pra... Que falou que ia ter racionais Ganhei 700 Teve racionais E ia ter racionais Que foi racionais Costa Gold e Raikais Que teve no Tamoro É lá no São Gonçalo isso Aí me chamaram pra batalha também Eu fui, peguei e ganhei E nisso eu comecei a ficar muito visado Por causa de batalha Porque eu comecei a ganhar essas batalhas Sendo que eu não queria ficar trancado Num lugar só Não só no tanque, entendeu? Porque tem MC que... Exemplo Tem bastante MCs que começam a batalhar E ficam, pô É o Orochi do tanque É o Samurai do tanque, entendeu? Sendo que é MC que já batalha em outros lugares Eu queria ser visado em outros lugares Entendi Aí eu comecei a sair Fui batalhar na Lapa Comecei a ganhar na Lapa Fui pra 50 Cent Fui pra Campo Grande Entendeu? Eu comecei a ganhar roda distante Pra começar a fazer meu nome Só na batalha Mano, o lugar... Tirando o Rio Que eu já fui Campo Grande Tirando o Rio Lugar que eu já fui BH Teve disputa SG vs BH lá Os quatro de SG Eram eu Era eu O Fael O Knust E o Yang Os quatro de BH Era o Cafis O Lelê O Crisinho E o Vinicão Aí se deu campeão Em cima do Vinicão na final Pesado, mano Mais longe assim que eu já fui Depois agora São Paulo Mas... Só pode ir mais bem perto Parece que é longe Mas é bem perto Pode crer, mano E como que foi a viagem aí, mano? A recepção da galera Mano, eu não esperava, tá ligado? Porque tipo Quando você... Rap É uma coisa muito diferente Exemplo Eu vivia num mundo de funk Normalmente a gente fala muito mal dos paulistas No Rio, tá ligado? Eu sou realista, entendeu? Tipo, a brincadeira, não sei o que Sempre tem um bagulho de tipo Ah, não sei o que Ah, vai pra São Paulo Tu não gosta d'água? Essa é a brincadeira E tipo, eu achava que paulista Era tudo empurrado Essas coisas, tá ligado? Aí eu... Quando eu cheguei aqui em São Paulo A viagem foi super... Tipo, foi legal Porque teve uma parada Aí tinha um garoto que veio tirar foto comigo Vem falar comigo Era meu fomba Era a parada de meia hora Nisso que eu tava entrando no busão Veio outro garoto Aí eu falei É o mesmo garoto Só que não Eram gêmeos Aí ele Não, relaxa que eu sou gêmeo Só que eu não acreditei Porque eu tava com a mesma roupa O mesmo tamanho de orelha Mesma cara Tudo, entendeu? Aí o samurai começou a rir Aí o samurai Pô, mas não tá te enrolando Do nada veio o outro Aí tirou foto os dois comigo Essa mulher até postou foto no Instagram Pô, a viagem foi super boa Cheguei aqui Pegamos o trem Porque lá eu não sou muito acostumado a andar de trem É mais ônibus Pegamos o trem Venhamos andando freestyle dentro do trem Roubando a onda Só que o pessoal daqui era muito Que é a dona deles Tinha uns 4, 5 que ria Brincava E tinha o resto tudo empurrado Entendeu? Aí conseguimos parar a estação de trem aqui Fizemos os trem parar Não sei como isso Mas fizemos Chegamos na cidade O trem parou Mas tudo bem Não temos culpa Eu juro Prometo Não fomos nós Pode falar que nós viemos do Rio Pra parar o rodoviário Não fomos Eu juro E a aldeia, mano O que você acha da batalha? Mano Eu vou trocar o nome da batalha da aldeia Tá ligado? A que vai ser a batalha do tanque de São Paulo Mano A aldeia é muito parecida com o tanque É muito parecida O público É um público que tipo O tanque O pessoal abraça muito a gastação Entendeu? Você começar uma batalha Você começa a gastar O pessoal não liga muito pra Sei lá Tipo Racismo a gente bate em cima É Homofobia a gente bate em cima Entendeu? Mas sendo que gastação Rosto Não sei o que Essas coisas O pessoal não liga E ontem eu vi que o pessoal Ontem gostou muito Tá ligado? Tipo Interagiu Gostou do que a gente fez E tipo Foi uma coisa muito diferente Pra mim andar Eu dava 3 passos Tirava 20 fotos Dava mais 2 passos Tirava mais 20 fotos Botei a Alvarenga Pra ser meu segurança Foi a merda que eu fiz na minha vida A Alvarenga A Alvarenga é um bosta Como segurança Ele andava Aí a pessoa me prendia Aí ele saia andando E parava na frente Botei o segurança Tipo O problema é seu, tá ligado? Se ferra aí que eu vou sair correndo Mais boa Mas foi Foi muito bom Muito bom As batalhas foram boas Os MC daqui Que eu Tipo O O Krant, não é? O Kante O Kante Esse Kante eu não conhecia Mano, o moleque é muito bom O Thiago eu já conhecia É um maluco muito enjoado também Que eu acho muito bom Até a semana não terminou Eu ainda não voltei pra lá Pra São Gonçalo Mas eu não tô querendo batalhar com o TH ainda Quero pegar o TH em batalha O César ontem perdeu na semifinal Eu queria pegar ele na final, o César Mas ele perdeu na semifinal Tá ameaçando os monstros de São Paulo É, mano Porque em São Paulo tem muito MC bom E eu gosto de batalhar com o MC bom Porque eu sei que eu vou ter uma boa batalha E eu vou fazer uma boa batalha E é isso aí Ganhando ou perdendo a batalha Vai ser lembrado pra sempre Essa é a meta Pode crer, meu mano E aí, velho Vamos agora para uns assuntos aí Banda fogo Meio polêmico, certo? Nem gosto Nem gosto de polêmico Que a galera tá louca pra saber aí, mano E a treta com o Orochi Mano Que que deu essa porra aí, velho Depois de De tudo que aconteceu lá Que você invadiu aquela batalha lá Chamou ele pra chincha Você acabou perdendo, mano E aí, velho Que que virou depois disso? Vocês ficaram inimigos de verdade, mano? Vocês ficaram inimigos de verdade, mano? Isso aí eu vou te explicar, olha só No começo Foi uma rincha Sendo que foi numa edição especial, tá ligado? A edição era especial, irmão Quando é especial vai ser lembrado querendo ou não Aconteceu o fato de fazerem a panela Pra poder o Orochi ganhar Não sei o que, não sei o que lá Sendo que O pessoal foi falar logo isso comigo Aí eu fui contra a panela Bah, aconteceu o que aconteceu Eu fui entrar no bagulho lá Que o Gaspar me chamou Pra poder entrar lá do Orochi Tava chapadão Saber o que tá acontecendo Fui olhar E ele foi me atacou, irmão Aí Deu merda Eu tive que responder Começou o chumbo trocado Pra lá, pra cá Depois deu a polêmica Tipo Depois disso A gente se afastou um pouco Porque era muito Rolou uma repercussão muito grande Exemplo Show O pessoal falava alguma coisa de mim Batalha Falavam dele Entendeu? E começou Querendo ou não A plateia fez Um contra o outro Virou um contra o outro E entrou na nossa mente Pra eu ser o Darth Vader Da história E ele luta os caras altas Tá ligado? Aquele cara escroto Então é isso, mano Entendeu? Aí foi isso que aconteceu Mano Eu falo com ele hoje o suficiente Tipo Tamo na roda Ele tá bebendo Eu tô bebendo Ele vem e falou comigo Eu falei com ele Troca um assunto Tipo Conversa um pouco Mas não tem mais intimidade diante Aquela intimidade Pô, mas vai pra roda que horas? Tipo Tá a hora Chegava antes na roda Bebi uma cerveja Não existe mais isso Não existe mais isso Porque sei lá Você acha que foi a galera? Você acha que foi a galera que fez isso? Tipo, mano Querendo ou não Nós também demos mole Entendeu? Que se acontecesse a treta Aconteceu a treta Eu sou sujeito homem Ele também Tá ligado? Ficou um de frente com o outro Conversou o que tivesse que conversar Resolveu? Acabou Mas ficou aquilo Ele pegou e fez uma postagem Aí Três mil pessoas compartilharam a postagem Aí eu fiz outra Três mil pessoas compartilharam Começou Tudo Render em cima só daquilo Entendeu? Mas por mim Eu não tenho nada contra ele não Tá ligado? Mas como ele Também Não tinha nada no feto Nem cheiro Então, mano Bota o fé, velho Mas aí Teve uma cena também Que aconteceu, velho Na eliminatória Na eliminatória do Nacional, velho Lá no Rio de Janeiro Que rolou a batalha com o Fael lá, mano Pô, foi na seletiva Foi na seletiva O Fael, cara Ele é um cara Que ele é muito passa, meu Tipo, desde Que ele começou a batalhar Quando eu comecei a colar na Trindade Foi a época que o Fael Tinha começado a colar E tava ganhando tudo na Trindade Aí o pessoal falou Pô, tem moleque Nas unidades que ia bombar Aí eu fui na Trindade Pra ver qual era de Fael, né Primeira batalha Eu contrai o Fael Fael, já tinha um público Pegou, me ganhou Acabou que eu criei uma rincha nesse dia Eu falei Mano, tu não me ganha mais Depois de hoje, tá ligado? Aí ele foi e riu Aí eu comecei a bater nele Ganhei a primeira A segunda A terceira A quarta Aí ele foi Acordou já Sendo que nisso Eu tinha acabado com um grupo Que era a TDL Eu terminei o grupo Porque eu tinha um grupo É, tipo Começo de batalha Sempre tem uns mais colados com você Que estão começando a rimar na mesma época Entendeu? Todo mundo começou a focar E levar isso à frente Fizemos a TDL Eu criei o grupo Que chamei o Doug O Siakal que batalhava na época E o Nego Drama Só que começou a haver muitas desavenças Entendeu? Tipo, por exemplo É, gravava Pegava a música pra gravar hoje Marcava todo mundo hoje Chegava um Não podia ir Aí marcava pra amanhã Outro não podia ir Entendeu? E nisso ficou uma enrolação Uma enrolação Eu vi que não tava muito fluindo Eu... Grupo é foda O Faial me chamou pra fazer um grupo Escrevamos a música Gravamos a música Acabou que na hora que a gente foi soltar a música Não sei o que resolveram lá Que falaram Pô, o Gaspar tinha comentado Pô, deixa pra soltar no outro mês Acabou que no mês seguinte Teve uma treta nossa Que a gente não tava muito se falando Daí ligamos o foda-se pro som O som tá gravado Mas não saiu Mas o Faial não tem nada não E tipo esse dia da seletiva Ele já chegou cedo Bar e o Caramba 4 Ele e o Faial já tem o costume De ter normalmente Um pessoal que grita pra ele Entendeu? Não é panelinha É amizade, tá ligado? Trem Começar logo um ônibus Pra levar o pessoal Isso não é panelinha, gente É torcida Então aí ele leva sempre Um pessoalzinho com ele pra gritar E nesse dia ele também tava com o pessoal Entendeu? Só que a batalha foi muito pau a pau No terceiro round Ele deu Pra mim deu uma brecha Cheazinha que eu fui Que eu dei umas porradas nele Acabou que no final da batalha O grito deu igual A mão deu igual E foi inventado de abrir Mar Vermelho, tá ligado? Viraram Moisés Aí foram pegar Eu fui abrir o Mar Vermelho de gente Aí foram lá Contaram mão Acho que deu três ou quatro mãos a mais pra ele E ele ganhou Aí o pessoal depois começou a comentar Que ele não ganhou a batalha Mas... Foda-se já passou Pode crer, mano Eu já perdi um monte de batalha Que eu não perdi Então chegaram a separar o público Pra saber quem quer ver Fizeram o Mar Vermelho, tá ligado? Aí falaram Pô, o pessoal Que acha que o Johnny ganhou Vai pro lado de Johnny Fael vai pro lado de Fael E começou a andar gente pra caralho Pra um monte de lado lá Aí eles foram contar Deu três ou quatro mãos a mais pra ele Ah, porra Essa aí eu não sabia não Esse é nome, hein, mano E assim, mano Já que você é pique contador de história Não, velho Que os caras falam que você gosta de contar história Um assunto aí Que eu também não sei, mano Mas pedindo pra Perguntar pra você O que que rolou em BH, mano? Um bagulho de sequestro aí, mano Isso aí foi mó doideira Isso aí foi mó doideira Um bagulho de sequestro aí, mano Um bagulho de sequestro aí, mano